Você é crente? Se você é crente em Jesus Cristo, se você recebeu Jesus em sua vida pela fé, então essas duas coisas foram aplicadas a você. Você tem a redenção eterna e você tem a purificação do seu coração, da sua consciência, do seu interior, de toda a sujeira que o pecado, as obras mortas trouxeram sobre você. E agora você pode, com tranquilidade, servir ao Deus vivo. Agora, se você não é um crente, ah, meu querido, eu lamento muito dizer isso para você. Eu espero que você se torne um crente hoje, porque se você não é um crente, se você não crê em Jesus Cristo, você não tem a redenção eterna, não tem. Você pode falar, ah, eu sou bonzinho, eu nunca fiz o mal para ninguém, Deus no final vai me perdoar. Não vai. Não vai. Não é a sua conduta que obtém a redenção eterna. Não é. Você pode ser reto como uma flecha. A redenção eterna não é obtida por você. Foi obtida por Cristo. Se você não crer nele, você não tem a redenção eterna. Você vai partir desta vida sem ter a vida eterna. E estará eternamente perdido e separado de Deus no juízo sem fim. Você tem que crer em Cristo para obter a redenção, o livramento eterno, para obter a libertação do pecado e da culpa eternamente. Você tem que fazer isso hoje. Dizer, Senhor, perdoa-me, eu creio em Jesus. Senhor, onde eu estava com a cabeça? Nem os sacrifícios do Antigo Testamento que o Senhor estabeleceu eram capazes de fazer isso. E eu estou achando que as minhas obras são capazes. Nem o culto levítico que o Senhor criou eram capazes, foi capaz de trazer salvação e redenção eterna a alguém. E eu estava acreditando que os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas condutas, eram capazes de me salvar. Que quão tolo eu fui! Agora eu entendi que é somente o sacrifício de Cristo que tem esse poder. Eu quero pedir que os benefícios já realizados desse sacrifício sejam aplicados a mim. Eu creio em Jesus. Ele é o meu Salvador agora. Eu creio nele e só me entrego. Eu me rendo a ele. Eu sou agora um discípulo de Jesus, um crente nele. Eu creio em Cristo. Ele é o meu Salvador agora. E mais, se você não for um crente, se você não fizer isso, se não for um crente, você também não terá purificação do seu interior dos pecados, das obras mortas que você realiza. Você, a Bíblia diz, todos pecaram. Sabe o que significa? Que todo mundo tocou no cadáver do pecado. Todos. Todos os homens. Todos. E você está incluído nisso. Todos nós. Nós tocamos no cadáver do pecado. E por isso somos impuros diante de Deus. Todos nós. Mas quem crê em Cristo, o Senhor Jesus como que asperge o seu sangue purificador sobre nós. Ele então purifica não o nosso corpo, mas o nosso interior, nosso coração, a nossa consciência. Purifica dessa impureza que nós temos, porque tocamos em obras mortas. Ele nos lava, nos purifica. E tendo nos purificado, nós estamos então prontos para servi-lo. Você vai dizer, ah, eu vou servir a Jesus mesmo sem isso. Não vai adiantar nada. O Senhor não vai aceitar o seu culto. Ah, mas eu vou à igreja, eu vou dar minha oferta, eu vou de gravata, eu vou levar uma Bíblia, eu vou cantar bonito. Não adianta. Não adianta. O Senhor não vai aceitar o seu culto. Não vai. Porque o Senhor não aceita o culto daqueles que não têm o coração purificado das obras mortas. Somente quem crê em Cristo é purificado no coração das obras cadavéricas, das obras sujas, das obras mortas do pecado. Essas obras em que ele tocou. Só quem crê em Cristo. E quando alguém crê em Cristo e é purificado dessa impureza, porque tocou em obras mortas, quando alguém crê em Cristo e é purificado dessa impureza, essa pessoa sim está pronta para servir o Deus vivo. Então sim, você poderá servi-lo, adorá-lo, amá-lo, segui-lo e ser um discípulo dele, tranquilo, com o coração sereno e em paz, sabendo, o Senhor me purificou. E agora eu posso adorá-lo com a consciência tranquila. O Senhor me deu eterna redenção e purificou a minha alma das obras mortas. Eu agora sou o seu servo e vou segui-lo até o fim. E eu sei que no final ele estará me esperando para me receber no seu reino, o reino que ele preparou para mim para sempre. E aí Obrigado.